Fala galera do Camisa e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho O Denis está aqui mais uma vez comigo, então vocês já viram a primeira parte Se não viu ainda, eu deixei o vídeo aqui nos cards Fiz uma entrevista com ele, o Denis que é goleiro do Vila Nova agora Já apresentou lá no Vila Nova Nós falamos sobre luvas, chuteiras Então está um papo muito legal mesmo, vale a pena assistir E aí agora nós vamos fazer a segunda parte, vamos fazer um desafio Queria bater umas faltas, nós não conseguimos encontrar um campo bom Então hoje nós vamos fazer só um desafio de travessão aqui Tentar acertar a camisa, mas esse desafio aí com goleiro profissional vai sair ainda Vou passar vergonha em algum momento ainda com o Denis defendendo bola igual defendendo bola de criança E aí 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 Vamos lá. 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 Um campo bacana Finalizando aqui o desafio de hoje Achei tempo que eu gravava Um desafio, então foi Traversão eu ganhei, camisa do Denis Ganhou, no desempate do Cone Eu ganhei, então Denis Muito obrigado, eu te agradeço Valeu demais cara, foi muito bom o papo A entrevista, vou falar novamente Se você não viu, assista, vou deixar aqui no card Foi uma entrevista muito boa mesmo Falando sobre muita coisa interessante E o desafio aqui foi pra descontrair E fechar Mas vai ter mais, eu quero revanche Teremos o desafio Em campo mesmo, batendo falta Aí vocês vão conhecer de fato Valeu demais Denis Muito obrigado, deixa aqui suas redes sociais Seu Instagram, pra galera te seguir lá E te acompanhar Meu Instagram é dunderlinejunior1 Segue aí galera Então se gostaram do vídeo, deixem o like, compartilhem com os amigos E principalmente inscrevam-se no canal Até breve Valeu Tchau 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 Tchau